Está tão gostosa que é bom demais conversar com vocês, tá? Muito obrigado, tá? Jesus te abençoe. Obrigado pela presença. Então, ela sonhou o seguinte. Pastor! Oi! Pastor! Oi! Eu quero interpretar os sonhos. Bora, bora. É, calma, Chiquinho. Tu passa meia hora conversando um sonho só, velho. Ó, sonhei que meu filho ia para fora do Brasil. Algo acontecia e eu via uma banheira branca, vazia, deitado em posição... E eu via... Eu acho que é eu o via, né? Porque eu via... Ela viu ele dentro de uma banheira, foi? Uma banheira branca, vazia, deitada em posição fetal. Parecia morto. E saía sangue pela boca dele. Como se tivesse mudado a cena de um crime. Ai, que pesadelo. Sonho horrível, né? Tem mais algum detalhe? Sonhava que o filho tinha ido para um outro país e viu uma banheira branca, vazia, e ele deitado dentro da banheira, morto. E saía sangue pela boca dele, como se tivesse mudado... Tinha água dentro da banheira? Tem mais algum detalhe? Isso é um pesadelo, né? Sonhar com o filho morto pode ser que seja possibilidade de morrer de verdade, ou também possibilidade de uma morte espiritual, emocional, uma situação de morte. Orar para que isso não aconteça. Esse sonho é horrível. Sonhar com alguém morto significa que alguém pode estar morto para alguma coisa, morto para o amor. Não tem água na banheira, não, pastor. Pronto. Essa banheira é uma situação, né? É uma situação de morte. Essa situação de morte pode ser morte física, pastor? Pode. Mas geralmente é morte espiritual. Estou aparecendo muito com depressão. É. Esse tipo de morte, quando aparece nos sonhos, é que a pessoa está morto, deprimido. Por quê? Por causa da posição fetal, mostrando instintos, e por causa do sangue que saía pela boca, se não me engano, pelo nariz. Sangue significa sofrimento. Então, sonhar com uma pessoa morta pode significar que ela está morta para determinadas coisas. Pode ser um aviso de morte? Repetindo, pode. Mas esses avisos de morte são 10, 15, 20% dos sonhos mais ou menos parecidos. Então, a questão é, possa ser que ele esteja passando por algum problema emocional. Por quê? A banheira, uma situação. Sem água, então, já é uma situação nele mesmo. Posição fetal, instintos e comportamentos instintivos. Saindo sangue do nariz, da boca. Então, é sofrimento. Ele já está fora do Brasil, pastor. E eu via ele como se tivesse feito algo com ele. E colocaram ele dentro de uma banheira vazia para mudar a cena do crime. Esse sonho pode significar que seu filho deve estar sofrendo algum problema emocional lá. Mas, por via das dúvidas, ore, faça um voto, um pacto pelo seu filho e que ele seja bem-sucedido aonde ele esteja. Esse sonho, pode ser um sonho de lua, pode, porque a lua está muito forte. Mas, na minha opinião, esse sonho, ele não apresenta morte. Mas, assim, sofrimento, depressão, abandono, algum tipo de sofrimento na alma. É uma morte na alma. É como o final de um relacionamento, final de um casamento, final de um namoro, pode significar morte. Ele joga futebol, pastor. Olha que maravilha que o Espírito Santo de Deus use ele para fazer muito gol. Em nome de Jesus. Repreenda esse sonho. Repreenda ele. Veja aí no nosso canal como evitar que o sonho ruim aconteça. Não espere que o sonho aconteça para você dizer, ó, eu sonhei. Então, para que serve o sonho? Se sonhamos com o mal e o mal acontece, então, para que servir o sonho? Só para avisar? Então, você deve repreender esse sonho, não aceitar. E é esta morte aí com o seu filho morto na banheira, tal, essas coisas. Pode significar risco de morte? Pode. Mas se tiver mais algum detalhe, você pode dizer aí. Porém, está ligado mais assim, a morte emocional. Talvez ele tenha brigado com a namorada, alguma coisa desse tipo. Pode ser morte financeira, pastor? Pode. Mas o banheiro remete à vida pessoal da pessoa. Então, é como se ele estivesse com depressão, deprimido, ou solitário, ou brigou com a namorada, alguma coisa desse tipo. Esse sonho vai mais para esse lado. Mas, por via das dúvidas, ore para Deus livrar ele de todo o mal. Leia o nome dele, escreva o nome dele no papel, cante o nome dele. Fulano de tal, eu abençoo. Porque você tem poder na boca. Você tem poder para abençoar seu filho. Tem um orado repreendido, ungido, buscado em Deus para o livramento. Então, glória a Deus. Porque a mãe tem muito poder sobre os filhos. Esse poder da mãe excede o poder físico. Ele vai para a sorte. Então, esse sonho aí pode ser um final de um namoro, uma namorada, alguma coisa desse tipo. Questão financeira pode ser também. Mas é uma coisa mais pessoal dele. Ele deve estar passando por algum momento difícil, emocionalmente. Aí se apresenta nos sonhos como morto. Alguém machucando ele, alguém caluniando ele, ou perseguindo ele. Então, ele está sofrendo. E o sangue? Era do nariz ou da boca? Então, o sangue representa sofrimento. Do nariz é uma coisa, da boca é outra. Então, um sonho ruim. Acredite em Deus. Esse sonho não vai acontecer. Diga amém. Porque Deus é grande. E nós invocamos o poder de Deus para nos livrar do mal. Dizei, livrai-nos do mal. Amém. Então, qualquer outra pessoa se sonhar com uma pessoa morta, pode ser que essa pessoa tenha risco de morte. Porém, essa morte, às vezes, é um final do namoro, final do casamento, final do relacionamento. No mundo espiritual, apresenta-se como morte. Entendeu? A mãe tem muita autoridade, né, pastor? Sobre o filho. Autoridade espiritual. Exato, Íria. Que está comentando aqui, né? Íria Tenório diz. A mãe tem uma autoridade muito grande sobre os filhos. Autoridade espiritual. Obrigado pelo comentário. Então, a mãe, ela tem... Você não sabe o poder que uma mãe tem. Você também não sabe o poder de uma mulher. Quando a mulher profetiza, eu já me vi tanto buraco, tanto buraco, que eu disse, eita, que é... Aí, o senhor disse, vai sair e vai sair logo. E sai. Então, ó, poder das palavras. A mãe, a mulher, ela tem muito poder nas palavras. Ela pode matar o marido, ela pode matar o filho, se ela usar errado. Mas ela pode fazer brilhar. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Ore para o seu marido ter, para o seu esposo ter, para o seu filho ter, conseguir ser. Né? É. O namoro dele desestabilizou, pastor. Ele justamente porque essa oportunidade quase que Deus deu, já era algo aguardado. e ele ficou ira... É. E ela ficou irada. Mas ele foi porque é a profissão dele. É. Ele deve estar triste lá, porque ela deve gostar dessa menina, né? Ah, então, olha aí, está vendo? Como eu falei? Por isso que é bom falar ao vivo, né? Ao vivo, todos os dias, às três horas da tarde. Está vendo aí? Hã? Quem está me acompanhando no chat? É. Geralmente, esse tipo de sonho com morte não é morte física, mas, assim, uma morte emocional. ele deve estar muito triste, ele deve estar sofrendo. É claro que ele quer ser um grande profissional e vai ser. Então, vamos arrumar uma maneira dele levar essa menina para lá, dele amenizar a dor. Ela também deve estar sofrendo. Ninguém sabe a profundidade, a profundidade do relacionamento, do amor entre os dois. Ele está perseguindo a ambição de ser o grande jogador. Amém. Vai ser bom, né? Até para você, para ele, para todo mundo, né? É. Pastor, mandei um pix. O comprovante está no zap. Olha, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus, com toda sorte de bênção. Eu vou lançar uma bênção especial para você. Só um minutinho. Em nome de Jesus, ó, eu abençoo o teu filho, tá? Quando eu era adolescente, eu sonhei que um touro com olhos vermelhos, ele ficava rosto a rosto comigo. E eu falava, está repreendido em nome de Jesus. Cristo, Beuzebú, então acordei. Era Beuzebú mesmo, ele gosta de se apresentar como um touro de olhos pretos, de olhos vermelhos. Então, faça um voto, um pacto, para que o seu filho seja bem sucedido. Você faz o voto da aliança bendita, eu estou convidando você para fazer, ou você faz um voto, se o meu filho foi bem sucedido, nas finanças, no amor, se a minha vida caminhar, se nós conseguirmos as coisas, eu faço isso. Eu mando uma cesta básica, duas, eu ajeito, faço um voto, corre para o espiritual e se proteja no espiritual. Não precisa vender a casa, dar tudo, não. É uma coisa que você, seja uma coisa, um acordo entre você e Deus. Para vencer o Beuzebú, só um acordo bem feito. Então, um acordo com Deus, e não com Ele. mas Deus é grande, você é uma serva de Deus, seu filho vai vencer, e se alguém aí sonhou com morto, não é que a pessoa vai morrer, é que às vezes a pessoa já está morta porque está triste. Aí o sonho apresenta nessa situação. Pode ser uma outra situação lá, uma decepção, uma perseguição do time, pode ser, em breve você vai saber se houver mais alguma coisa. Mas, mas, porque a gente não é só feito de lógica, a gente é feito de emoção. Às vezes a lógica de você ter que fazer isso, mas a emoção de miau, miau, a lógica é um tubarão, ele ataca ou não ataca, ele é viril, ele vai, e a emoção? É um gatinho, miau, 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 então, nós temos a parte direita, a parte esquerda do cérebro e o meio. Então, às vezes a gente entra em conflito, a gente diz, não, eu tenho que fazer isso, mas tem isso. E aí a gente entra em conflito, em parafuso, e aí o sonho apresenta a pessoa como morto, num caixão, no caso aí foi numa banheira. E exatamente o que representa um banheiro? Vida pessoal. O que representa a banheira? Vida pessoal, satisfação. Banheira com água, satisfação. Mas agora se a banheira estivesse cheia e ela afogada dentro, era outra coisa. A banheira está vazia. Eu acredito que ele, nessa situação, está sentindo extrema solidão. Deve estar chorando e tudo. Mas, nada que não seja superável. Então, entre em contato, converse, faça videoconferência. A menina terminou com ele, foi? A menina terminou definitivo? Que poderia ficar se conversando, beijando via tela, essas coisas, mas dê assistência. Deus vai levantar ele dessa força. tá? Em nome de Jesus, amém. Diga amém. Amém, amém, amém.